Tá filmando? Aí netinho, ó Pelo amor de Deus, você toma vergonha na cara E manda, por favor Já que você acha que você tá fazendo alguma coisa pro Salvador É botar aí, ó, sinalizar os quebra-molas aí, ó A gente não pode adivinhar, ó, tá vendo? Ó, ó Se tem um quebra-mola, se não tem uma faixa no quebra-mola As pessoas passam de uma velocidade, por mínima que seja Sem perceber que tem um quebra-mola Olha, imagine de noite Acabam sendo sacrificadas e diz Aí, ó, mais um Destruindo o seu carro Tá vendo? E isso não é só de um bairro, não Nós estamos aqui em mata escura Agora imagine Isso é que quase toda Salvador Não se tem Porque sinalização de quebra-mola Ou quando tem, tá aí, ó É fisitário Tá vendo? Aí, ó Vê por favor, netinho Vê, ó, já que você tá disposto A arrancar dinheiro do povo Desse jeito Então, pelo amor de Deus Vê se você coloca aí, ó Aí, ó, tá vendo? A pessoa tem que adivinhar que tem quebra-mola Porque a faixa não tá pintada Certo? Não tá esclarecido que tem realmente quebra-mola Raramente tem uma placa Aí, ó Esse aí, por exemplo, ó Ó Tá vendo aí, netinho? Ó Mais um, ó Sem pintar, ó Entendeu? Agora você imagine isso Seis horas da noite Da tarde Você é 40 km por hora Não vê Ou então de moto Não vê um quebra-mola desse Sofre um acidente Provoca um trágico acidente Por falta de quê? Por falta de uma equipe Preocupada E andar em Salvador Porque vocês não devem andar Nos barros periféricos É, possivelmente Os quebra-molas Só devem estar pintados No centro da cidade Coisa que nem muitas vezes Tem quebra-mola lá Ó, mais um aí, netinho Olha Ó, aí, ó Veja quantos quebra-molas aqui, ó Sem nenhuma sinalização Aqui em Mato Escuro, viu, netinho? Estrada das barreiras Aí, ó Daqui pra lá Pra, pra O centro administrativo São vários Não é um, nem dois, nem três, não São quase todos Os Para Quebra-molas Quase todos eles Olha aí, mais um aqui, ó Ó Como é que você adivinha Que tem um quebra-mola aqui Depois que estraga o seu carro E aí, netinho Você não vai querer devolver Porque tomar dinheiro Botando pardal Pra funcionar Certo? Querendo mutar duas, três vezes O carro que não tá licenciado E isso Sua administração sabe fazer Agora Botar Faixa Pintar As faixas do quebra-mola De todos os quebra-molas Que estão assim E isso você não faz Não é? Nem você, nem sua equipe Sem falar que o subúrbio Está largado Sem falar que a periferia Está largada E é buraco Pra tudo que é lado Mas não Finge que não querem ver Ou se vê E fecha os olhos Está aí o resultado Estou mostrando Para postar no Facebook E provar por A mais B Que a verdade é essa aí A administração de ACM Neto Tem sido Uma farsa Enquanto Enquanto gestão Porque na verdade O que você vê É uma maquiagem Salvador não é barra não Minha gente Salvador não é Santo Tomé de Paripe Com praça reformada não Salvador É um integrado É um conjunto São vários bairros Onde as pessoas Precisam transitar Se locomover Precisam de ônibus Precisam de acessibilidade E não conseguem ter Por quê? Porque um simples Quebra-mola Um simples Quebra-mola Em toda essa região Daqui do centro administrativo Certo? Da estrada das barreiras Da uneb até o centro administrativo Sequer Tem os quebra-molas Pintados E não são quebra-molas Recentes não São quebra-molas Que estão aí Há muito tempo E que já precisaria De no mínimo Uma manutenção E manutenção Essa senhor ACM Neto Que não se vê Em nenhum lugar Daqui de Salvador A não ser Onde o senhor deseja Que as As maquiagens Feitas Sejam Demonstradas E aparecidas Para o público A verdade é essa aí Pessoal Pra quem quiser ver Salvador É um lixo De engarrafamento Um lixo de lixo Certo? E uma falta de atenção Constante Em relação A essa gestão Tá aí mais um quebra-mola Que nós vamos passar aí agora Ó Nós vamos passar agora Certo? Aí ó Bem na frente do carro Vamos passar por esse quebra-mola Ó aí Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ó Tem alguma coisa pintada aí Netinho? Não tem Né? Como é que você quer Que funcione desse jeito A cidade? Hein? Agora É Cobrar no Shopping Center Não é? Estacionamento Isso o neguinho quer Tá dando dinheiro Tem alguém ficando Com as borrachias Não é verdade? Bem Salvador Abra o olho Porque votar o PFL Porque votar o PFL